Dentro da família Ankylosauridae, um grupo de dinossauros que comiam plantas, mas com blindagem corporal, tinha, vamos dizer, um Xing Ling que viveu há 92 milhões de anos atrás. O seu nome era Gobisaurus, com o seu nome científico completo sendo, na verdade, Gobisaurus domoculus. Foi encontrado, como o nome denuncia, no deserto de Gobis, Mongólia, um país asiático próximo à China e só foi nomeado e descrito em 2001. Apesar de, em termos de espécie, ele ser parente dos Ankylosauros, com um tamanho quase tão grande quanto, com 6 metros de comprimento, ele foi único por não ter uma bolota óssea, que nesses dinossauros serviam mais para lutas intraespecíficas por território ou alimento, mas assim também para protegê-lo de predadores. Então, seu único meio de defesa era o seu peso, juntamente com seu couro espesso cheio de calombos de osso, que formavam uma armadura. Sua cabeça também se destacava, já que não era em formato de pá, como nos outros, o que indica que se alimentava de plantas macias e de baixo crescimento, ao invés de folhas fibrosas e raízes. Eu sei que provavelmente esse vídeo foi muito curto e provavelmente você assistiu esse canal sabendo quase nada ou pouca coisa de dinossauros. Por isso, eu convido a você que se inscreva no canal para ajudar ele a crescer e se gostou do vídeo, deixe seu like. Se por acaso você conhece algum dinossauro, mas não sabe nada e quer saber mais, comente aqui embaixo o seu pedido, beleza? Lembrando que agora eu também estou no Facebook, com uma página, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, fora as outras redes sociais que eu estou, como Instagram e Twitter. E como eu volto a repetir, está tudo na descrição, então é isso, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima!